O governo tem que respeitar o exercício da atividade sindical. Assim, defende a Organização Internacional dos Polícias da Cplp, que reúne-se pela segunda vez em Cabo Verde. Os direitos e as liberdades para o exercício da atividade sindical da polícia na região africana é um dos assuntos que vão estar em debate nos dois dias do encontro. A Organização Internacional da Polícia de Países da Língua Portuguesa escolheu Cabo Verde para acolher esta reunião porque acredita que aqui há questões permentes para serem resolvidos relativamente aos direitos e liberdades para exercício da atividade sindical policial na região africana, em particular aos problemas que ocorreram no país em 2017. Eu estou a falar de diversos assuntos, diversos assuntos, não necessariamente da greve, mas esse foi um dos assuntos. Temos outros assuntos que iremos tratar ao longo destes dois dias da reunião. Em concreto, o facto de que, num país que exerce livremente a atividade ou que respeita livremente a atividade sindical... Para o porta-voz da OIP, um bom sindicalismo policial é o principal meio de combate à corrupção na polícia, por isso defende que é importante respeitar aquilo que são as atividades sindicais. E separar o facto de uma pessoa ser sindicalista e o facto de ser profissional de polícia. Em Portugal, nós, através do nosso Supremo Tribunal Administrativo, já conseguimos isso. Nosso Supremo Tribunal Administrativo já emitiu um acórdão que diz que, no exercício da atividade sindical, ninguém pode ser punido pelo Regulamento de Chipena da Polícia. O governo tem que abrir um canal negocial com a direção do Sinapol para resolver os impasses que nunca serão resolvidos enquanto o seu presidente estiver afastado da sua atividade profissional, diz o porta-voz da OIP, que já solicitou encontros com autoridades locais para abordar este e outros assuntos. Pedimos uma reunião ao senhor diretor nacional da Polícia Nacional. Até agora, o único que se mostrou disponível para nos receber, de facto, foi o senhor Presidente da República, um asalto representante e magistrado do país. Aguardamos a qualquer momento que nos digam se estão disponíveis para receber uma delegação, não é de Portugal, não é de Cabo Verde, mas sim dos países de língua portuguesa e dos representantes. Nós queremos resolver os problemas de todos os polícias da língua portuguesa. A reunião da Organização Internacional da Polícia termina amanhã na praia.